Olha só gente, a gente está de volta então com o TV Mar News e a gente estreia hoje o quadro voltado para segmento de seguros. Toda quinta-feira nós vamos tirar várias dúvidas sobre diversos tipos de seguro, trazer dicas para vocês também desse segmento que só tende a crescer cada vez mais aqui no nosso estado e no país inteiro. É o quadro Momento Seguro. E a gente conversa hoje, tem a honra de receber aqui no nosso estúdio, Dijildo Almeida, ele que é um dos mais experientes na área e vai conversar com a gente trazendo um tema bastante pertinente, inclusive, não é esse Dijildo? Sobre seguro residencial, a gente tem visto aí, inclusive na imprensa mesmo ser divulgado, muitos sinistros acontecendo em residências, principalmente por conta de incêndios. E eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre esse seguro. É um seguro multiriscos? Bom dia, Pauliane, bom dia a todos. Por que um seguro multirisco, Pauliane? É porque na realidade, uma pólice só, a gente tem que dar cobertura de... tem várias garantias dentro de uma pólice só. Então, eu tenho a cobertura básica, que é a cobertura incêndio ou explosão, e demais coberturas agregadas a esse produto. Então, por isso que a gente chama um seguro residencial compreensivo ou multirisco. E há uma enorme variedade também de serviços que podem ser concedidos ou contratados, né? Quais são eles? Sim, isso é que é o bacana do seguro residencial. O seguro residencial hoje, ele agrega muitos serviços para uma única pólice. Então, por exemplo, o cliente pode ter uma cobertura básica, que é incêndio ou explosão, e incluir assistência residencial, como reparo hidráulico, elétrico e conserto de geladeira, fogão, micro-ondas. Se você fizer uma contazinha básica aí, hoje, um seguro desse em torno de 100, 200 reais, se você chamar uma vez só uma assistência dessa, então você já está pagando pelo menos metade do seguro, tá? Então, por quê? Uma visita técnica de uma pessoa, de um profissional desse, gira em torno de 80 a 100 reais. Então, se você pagou 200, você já recebeu aí pelo menos 100 reais de volta. Então, é um produto que tem vários benefícios, e justamente esses serviços que são o diferencial desse produto. E quais são os tipos de apólices que existem? Bom, hoje a gente tem... a apólice de seguro residencial, hoje, ela é facultativa, ou seja, você faz se desejar. Entretanto, existe uma apólice que é obrigatória, que é justamente aquela apólice de seguro residencial no seu contrato de financiamento residencial, tá? Então, quando você faz um financiamento residencial, obrigatoriamente, você tem que fazer esse seguro, tá? Que, diferente do seguro residencial, tem menos benefícios, tá? Garante o patrimônio, mas tem menos benefícios. Então, o que é importante frisar para o telespectador é que, quando você tiver um seguro residencial obrigatório, procure ver as coberturas e, junto com o seu corretor, criar uma outra apólice que cubra o conteúdo da residência, tá? Porque, no caso do seguro obrigatório, só vai cobrir o prédio. Então, o conteúdo ficaria de fora. Então, você tem que ter aí uma outra apólice para dar garantia ao conteúdo. E é possível economizar no seguro, no valor do seguro e ter uma boa proteção dentro de casa? Sim, com certeza. O ideal é que, junto com o corretor de seguros, o cliente, ele identifique os riscos inerentes àquela residência. Então, eu tenho a cobertura básica, que é incêndio, raio e explosão, eu posso incluir vidros, por exemplo, eu posso incluir roubo, eu posso incluir uma responsabilidade civil. Por exemplo, se você tem um menino danado, um menino e uma menina danada, você tem três em casa, né? Então, vai que aquele menino derrube um vaso num carro, ali, né? Da varanda, caiu aquele vaso da varanda em cima de um carro. Então, a gente tem uma cobertura dentro do seguro residencial que garante isso, tá? Então, o ideal é que você procure, junto com o corretor, identificar os riscos e, logicamente, dependendo do risco, você vai ter uma pólice que vai garantir, ali, a minimizar os riscos que você tem. Então, você pode ter uma pólice, com certeza, economizar e ter uma pólice diferenciada. E quais são as principais coberturas que a gente deve contratar numa pólice multi-risco residencial? A principal é a cobertura básica, né? Que é incêndio, raio e explosão. E, dependendo do risco, você pode incluir, hoje, danos elétricos, certo? Que é uma cobertura que, hoje, a gente estava comentando anteriormente sobre, justamente, o risco de vários aparelhos eletrônicos ligados em uma tomada só. E isso tem ocasionado muitos sinistros, principalmente incêndio, né? Então, essa cobertura de dano elétrico garante. Uma geladeira que queimou, por exemplo, um ar-condicionado, uma TV que queimou. A própria cobertura de responsabilidade civil familiar também, ela é uma cobertura bem bacana, tá? E outras coberturas que você pode agregar de acordo com cada risco. E não esquecer também a assistência residencial, que esse também é um grande diferencial do seguro residencial. Muita gente tem uma dúvida, né? Por exemplo, mora num prédio em que tem seguro condominial e acha que, por conta disso, não precisa contratar um seguro residencial. Estaria pagando duas vezes? São serviços diferentes? Como é que funciona? É bacana essa pergunta, porque, na realidade, todo mundo confunde o seguro de condomínio com o seguro residencial. O seguro de condomínio, ele é obrigatório. O condomínio tem que ter o seguro e não tem nada a ver com a unidade autônoma. Cada unidade tem que ter o seu seguro, certo? Principalmente porque o seguro condomínio, ele vai cobrir aquelas áreas comuns do condomínio, tá? Então, se você tiver um incêndio na sua casa, você não vai ter cobertura. Então, o ideal é que você faça o seguro residencial, mesmo que você tenha contratado o seguro pelo financiamento, verifique a pólice e faça a contratação das coberturas que você não tem no seguro residencial obrigatório. As pessoas perguntam também, vamos dar um exemplo. De repente, eu moro num apartamento que pegou fogo, a proprietária tem seguro, um apartamento alugado, no caso, né? A proprietária tem seguro. Eu estaria coberta pelo seguro dela? Bom, isso aí é uma questão que a gente vê muito na questão inquilino proprietário, né? Então, de acordo com a lei do inquilinato, se estiver no contrato a obrigatoriedade de contratação do seguro, o inquilino deve contratar o seguro residencial, tá? Caso contrário, quem tem que fazer é o proprietário. Se o proprietário fez esse seguro, provavelmente ele não incluiu o conteúdo da casa, ele está cobrindo só o prédio. Então, nesse caso, pode ser que ela não tenha cobertura do conteúdo, certo? Então, por isso que também, nesse caso, se você for inquilino de algum imóvel, não pense assim, ah, porque a casa é alugada. Lembre dos seus móveis, dos seus utensílios domésticos, que aquilo dali tudo pode estar coberto e você pode fazer uma posse para o conteúdo da casa. E as pessoas que têm imóvel financiado, que pegam fogo, eles têm o direito, então, e têm o seguro residencial, eles serão indenizados? Serão da mesma forma que o proprietário, o inquilino do imóvel. Então, o seguro obrigatório, ele cobre somente o prédio, então, o conteúdo está de fora, certo? O seguro obrigatório, ele tem a garantia da morte ou invalidez do financiado e a cobertura de danos ao imóvel, certo? Então, o conteúdo estaria de fora. Nesse caso, a mesma situação anterior, ele teria que fazer um seguro para o conteúdo, junto com o seu corretor de seguros, para que ele possa garantir a proteção para o conteúdo da casa. Existem bens que não são indenizáveis pelo seguro? Sim, existe sim. Então, a gente tem aí dinheiro, por exemplo, joias. Então, tem alguns bens que não estão cobertos dentro da garantia, mas hoje já existem apólices que dão cobertura para, por exemplo, obras de arte. Então, hoje a gente tem cobertura para subtração de bikes, dentro do seguro residencial. Então, o seguro residencial, ele é muito amplo. Agora, lógico, você tem que ver junto com o seu corretor de seguros as coberturas para que, no momento que você tiver um sinistro, você não ficar aí a ver navios. Então, o ideal é você pesquisar, verificar e, junto com o seu corretor, viabilizar a melhor proposta para você. Dijair, vocês têm um levantamento para a gente saber mais ou menos a média de quantas residências possuem seguro residencial aqui no Estado? A média nacional hoje gira em torno de 15%, mas se a gente vier para o Nordeste, ele está menos, está entre 10% a 12%. Na realidade, como o imóvel é uma coisa fixa, não sai do lugar e tem menos risco, a população, a sociedade, de uma forma geral, ela entende que aquilo dali não vale a pena fazer seguro. Inclusive, o tema é justamente isso, seguro residencial é custo ou benefício? Então, é investimento, ele é benefício, porque ele vai garantir a proteção do seu imóvel. Hoje, a gente está vendo diversos imóveis, inclusive, na última semana, a gente pode comparar aí que está crescendo o número de sinistros com relação a danos elétricos, a incêndio. Então, você pode garantir aí, por uma quantia mínima, por R$ 1 a R$ 2 por dia, para você garantir o seu patrimônio, que a gente sabe que foi conquistado com muito suor, com muito sacrifício. Muito bem, eu agradeço a sua participação aqui, abrindo, então, esse quadro no TV Mar News, né, Momento Seguro, a gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira, tá bem? Eu que agradeço, um abraço a todos e até a próxima quinta-feira. A gente vai encerrando agora o quadro Momento Seguro e a gente volta, então, no próximo bloco. A gente vai, então, temos vivo, é isso? Já tem vivo, então, aí para a gente, o Viderno Araújo trazendo informações para a gente. É isso mesmo, Paulo de Santos, estamos de volta na programação da TV Mar, aqui dentro do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado, para trazer informações a respeito do teste de evacuação para situações de calamidade, que o Exército Brasileiro, através do 59º, também participou com ações ontem e hoje. Acompanhamos, inclusive, enquanto nos deslocávamos para cá, uma dessas ações de evacuação. Trabalho muito bem organizado, por sinal, né, que o Exército vem desenvolvendo e que acaba também dando uma linha de direcionamento para a sociedade. O capitão Martins, que é oficial de operações aqui do 59º, está conosco. Capitão, explica para a gente como funcionou esses dois dias de plano de evacuação, juntamente com a sociedade. Bom dia. Então, a nossa intenção foi fazer um exercício de adestramento da nossa tropa aqui do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado, em coordenação com outras agências e outros órgãos de segurança pública. Tudo com o objetivo de integrar os nossos sistemas que, provavelmente, temos a possibilidade de utilizar em casos de calamidades e desastres de qualquer natureza. A respeito da preparação, juntamente com outros órgãos, agentes de segurança pública, como você citou, como é que tem sido esse contato? É um contato muito amistoso e, de fato, todos os órgãos e agências que fizeram contato conosco aqui nos receberam de portas abertas e promoveram todo o apoio necessário para a realização do nosso exercício. A participação da sociedade, capitão, como foi nesses dois dias também com essa presença do Exército, esse contato com a sociedade de uma maneira direta? O Batalhão fez um trabalho de conscientização e informação para deixar a sociedade ciente dos exercícios que estariam acontecendo e, nos nossos incidentes, nós procuramos utilizar somente militares, fazendo a figuração dos cidadãos para evitar um provável, um possível acidente com a própria população. Interdição, inclusive, parcial de alguns trechos de alto fluxo, isso também transcorreu de forma normal, capitão? Exatamente. Nós utilizamos a própria estrutura da Polícia Militar do Estado para poder nos apoiar nesse balizamento. A gente teve um problema aí, como vocês puderam ver, nós tivemos um probleminha de conexão, mas a gente volta então com mais informações a respeito disso, amanhã trazendo informações para vocês sobre essa ação, tá bom? A gente vai encerrando então o TV Mar News na manhã de hoje. Muito obrigada pela sua participação aqui durante essa manhã. A gente volta a se encontrar amanhã às oito e meia aqui no teu canal 525 na média. Um beijo grande e até lá! E aí